A diretoria do SEBRAE Maranhão esteve em Caxias e junto com a gerência regional visitou a Sala do Empreendedor, órgão ligado à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. E a Sala do Empreendedor, ela vem como um carro-chefe, digamos assim. É uma parceria que já vem sendo desenvolvida há muitos anos. É um parceiro essencial no atendimento às micro e pequenas empresas, ao MEI. E a gente vem justamente tratar sobre assuntos que podem estar, vendo como a gente pode estar evoluindo essa parceria e trazendo cada vez mais soluções para os nossos empresários. Durante a pandemia, a Sala do Empreendedor desenvolveu ações inovadoras, como a primeira sala virtual do empreendedor no Maranhão, assistindo microempreendedores individuais remotamente. Durante esse período de pandemia, a Sala do Empreendedor de Caxias, nós tivemos que nos reinventar. E uma das ações que a gente teve foi justamente montar a Sala do Empreendedor de forma virtual, que é onde a gente disponibiliza todos os acessos a todos os serviços que você encontra na forma física. Você vem aqui, quer emitir um boleto, quer fazer uma declaração, enfim. Tudo isso na Sala do Empreendedor virtual, saladoempreendedorcaxias.com. A diretoria do SEBRAE está realizando visitas a clientes e parceiros nas unidades regionais do Maranhão. Como parte de uma agenda positiva, transforme agora. Neste segundo ciclo, a ação foca na retomada da economia após o pico da pandemia da Covid-19. A ideia é estimular as instituições e empreendedores a crescerem em seus negócios. Nós do SEBRAE estamos visitando várias regiões do Estado, conversando, dialogando, fazendo uma aproximação com parceiros, com empreendedores, pessoas que acreditam no movimento do empreendedorismo. Estão junto com o SEBRAE, participam das ações do SEBRAE e procuram, sobretudo, implementar aquilo que tem acesso via conhecimento, capacitações, palestras, oficinas, sejam no presencial ou principalmente durante esse período da pandemia, no online, no digital.